Eu estou decidindo falar mais em português ou mais em inglês? Eu vou ler os dois. Mas... Todo mundo fala em português. A gente é em português. Ok, para fazer uma coisa mais eu vou tentar em português. Porque... Eu fiz eventos com muitas vezes. Então, vocês estão sendo em português. Então, vai ser... Vai ser interessante para mim. Eu vou falar em português. Mas talvez eu vou usar palavras em português. Não sei. Então, obrigada para vir aqui hoje. Eu fico feliz que venha aqui. Porque é mais íntimo. E a gente pode conversar sobre a ideia de sua singularidade no Brasil. E eu acho muito interessante. Estão antigos que... A cultura grande é diferente que... Nós estamos seguindo o texto. É diferente aqui. Então... Eu acho que vai ser interessante para mim também. Para entender o que você... Diz. Então, eu vou começar com uma pequena letoura do livro. Na verdade, esse livro foi publicado aqui em 2006. Então... Eu antes mento, mas... É só porque eu estou aqui agora. É... Eu antes mento. Minha presença. É... Mais boca. É legal. Então, eu vou ler uma coisa que eu escrevi...